As forças russas tombaram a cidade de Voledar, na região de Donetsk, com as tropas ucranianas se retirando integralmente da região, muitas delas a pé e quase sem equipamentos, na quarta-feira, 2 de setembro. Soldados russos entraram na cidade de mineração de carvão e tombas na terça-feira, avançando do oeste e do sul. Imagens divulgadas pelos russos e geolocalizadas e publicadas na segunda e terça-feira mostraram forças russas hasteando bandeiras russas e operando livremente em várias partes de Voledar. E apoiadores militares russos e também ucranianos confirmaram que as forças russas tomaram assentamento. Inclusive, soldados russos hastearam a bandeira da União Soviética. O governador regional de Donetsk, Vadim Filashirkin, disse que a situação na terça-feira era muito difícil. As tropas russas estavam quase no centro da cidade. Foi então que na quarta-feira, o grupo do exército ucraniano, Kortistya, anunciou oficialmente que as forças ucranianas haviam se retirado. Segundo o grupo, o Comando Superior autorizou uma manobra para retirar unidades de Voledar, a fim de economizar pessoal e equipamento militar e tomar posição para futuras operações. Soldados da 72ª Brigada Mecanizada da Ucrânia que estava defendendo Voledar, também confirmaram sua retirada da cidade, observando que foram forçados a escapar a pé e provavelmente sofreram grandes perdas de pessoal. A captura de Voledar, que era conhecida como uma cidade fortaleza devido aos seus arredores bem fortificados e posição elevada, representa um grande sucesso para Moscou após meses de avanços intensos pelo leste. Tropas russas fizeram várias tentativas de capturar a antiga cidade estratégica de mineração de carvão ao longo de sua invasão de dois anos e meio, um esforço que custou a Moscou milhares de tropas, centenas de tanques e veículos blindados. A escala das baixas ucranianas é desconhecida neste momento. No entanto, uma retirada ordenada provavelmente ajudou a evitar maiores baixas. Voledar resistiu a vários ataques nos últimos meses e também de semanas, enquanto as forças de Moscou tentavam cercar a cidade. Não está claro se as forças russas farão ganhos rápidos além de Voledar no futuro imediato, já que neste momento os soldados russos terão que primeiro limpar completamente a cidade para torná-la uma posição utilizável da qual possam lançar ataques futuros, com posições defensivas ucranianas situadas a nordeste de Voledar. Segundo os norte-americanos, a tomada de Voledar por Moscou provavelmente não alterará fundamentalmente o curso das operações ofensivas nas partes ocidentais da região de Donetsk, principalmente porque Voledar não é um nó logístico particularmente crucial e as forças russas controlavam a maioria das estradas principais que levam a Voledar antes mesmo de terça-feira. Isso significa que as forças russas já poderiam interditar a logística ucraniana nesta parte da frente até certo ponto. Porém, a cidade é estratégica e os analistas sempre desacreditam das ações russas e o resultado é o avanço e ganho territorial da Rússia. A importância estratégica de Voledar está em sua localização. A cidade fica em terreno mais alto entre as duas frentes, leste e sul. Ao sul, por exemplo, Voledar era a última cidade fortificada antes da vila de Velika-Novosilka e de toda a parte sul da região de Donetsk, que a Ucrânia controla. A cidade fica aproximadamente 40 quilômetros a leste da fronteira administrativa com a região de Zaporizia. Controlar a Voledar também ajudaria as forças russas a melhorar sua logística ferroviária, o que pode ajudá-las a avançar mais a fundo. O alvo principal de Moscou continua sendo a cidade de Pokrovsk, cerca de 50 quilômetros ao norte de Voledar. Embora ameacem o flanco sul de Pokrovsk, as forças russas precisariam manobrar um terreno aberto para apoiar significativamente as operações ofensivas a sudeste de Pokrovsk. Avançar por uma área de campo aberto durante a próxima temporada de lama complicaria as coisas para as forças russas. É possível que o comando militar ucraniano tenha levado em conta o aspecto climático na decisão de retirar suas forças de Voledar. Mas também as forças russas estavam muito em peso e engajada. Embora não seja um problema para as forças russas assumirem o controle total da cidade neste momento, as estradas e campos lamacentos seriam quase inutilizáveis para ataques mecanizados caso as forças russas decidam avançar mais adiante. Eles podem decidir esperar o solo congelar antes de considerar os próximos passos, o que aconteceria em cerca de um mês e meio na parte sul da região de Donetsk, durante até março de 2025, no inverno rigoroso ucraniano. A terça-feira do avanço final russo em Voledar marcou o início da mais recente campanha de recrutamento da Rússia, depois que o presidente Vladimir Putin assinou um decreto convocando dezenas militares para o serviço militar dias atrás. Com isso, cerca de 133 mil pessoas estão prestes a ser convocadas para o serviço militar obrigatório na Rússia como parte de uma tradicional campanha de recrutamento de outono deste ano, onde todos os homens entre 18 e 30 anos que não são reservistas e estão sujeitos ao serviço militar obrigatório devem ser convocados por um período agora de 12 meses. Após restrições do YouTube contra o canal principal área militar, precisei criar o Analytics. Visite o canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. 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 Obrigado.